Fala pessoal, vim trazer aqui a parte 2 do vídeo que eu acabei de postar, aí trocando milhas latã por voucher do iFood. É isso aí neném. Bom, eu fui tentar fazer aqui agora de manhã, acabou não dando certo, mas aí como o nosso grupo é valioso, o nosso querido amigo Fernando, ele disponibilizou aí o link que aí deu certo pra trocar, fazer a troca das milhas latã pelo voucher do iFood. Então eu vou te mostrar aí, o link tá na descrição, tá bom pessoal? Tá na descrição, só acessar aí que você por enquanto está conseguindo fazer isso. Acabei de trocar aí 23 vouchers, né? Troquei mais de 90 mil milhas latã por cerca aí, cerca não, por 23 voucher do iFood, dando aí mais de 2.500 reais de crédito aí pra eu gastar no iFood. E muita gente tá me perguntando, né? Mas e aí, como é que usa mercado no iFood, né? Dá pra fazer isso? Bom, vou mostrar aqui pessoal. Vou mostrar aqui como eu troquei as minhas milhas latã usando o link que eu deixei disponibilizado embaixo por voucher do iFood e vou mostrar também como é que você acessa a aba mercado no iFood, beleza? Bom, pelo menos na minha cidade tem essa opção, né? De eu usar o mercado aí dentro do aplicativo do iFood. Bora ver? Como eu falei, se você for trocar por mais de 10 vouchers do iFood, vale a pena você se inscrever no Clube Latam Pass. Então pra isso, você vai cair na sua conta, vai nos três pontinhos ali em cima, vai aparecer ali no canto superior direito e aí você vai acessar essa parte aqui, quero mais pontos. E aí você vai, Clube Latam Pass, vai aparecer histórico de assinatura. Essa parte fiquei confusa, mas se você gira um pouco pro lado direito, tá lá, assinar. E aí, clicando aí nessa assinar, vai chegar as opções pra você escolher qual Clube Latam Pass você vai querer fazer parte. Obviamente, pegue o mais barato que estiver disponível. Peguei esse de R$40,90. Beleza? Observação importante, que dá pra você se inscrever, fazer parte aí do Clube Latam Pass usando o cartão de outra titularidade. Isso aí ajuda bastante pra quem administra várias contas. Show de bora! E aí, nesse momento, já estava com o Clube assinado, é bem rápido, tá? Quando você assina, é bem rápido aí pra efetivar a sua assinatura. Obviamente, você ganha mil pontos Latam, né? Mil milhas Latam. Aí dá pra você comprar, no máximo, sete vouchers de uma vez. Então foi o que eu fiz, né? Tá vendo ali, ó? 29.498 milhas Latam. Pra comprar sete vouchers, que já tá efetuado o desconto aí pra quem é clube. E aí vai avançando, né, pessoal? Vai avançando. Vai aparecer aí a totalidade novamente. Dá um aceito, né? Li e concorda com os termos e condições. E aí, ó, vai cair na parte de confirmação. Então é importante você ter o celular de cadastro dessa conta que você administra ou da sua conta. Enfim, o celular atualizado. Pra você fazer as verificações pertinentes, né? Que o site da Latam pede. Felizmente, não ocorreu nenhum bug. A gente sabe que é bem bugado esse site da Latam, mas não ocorreu nenhum problema. Só clicar aí, ó, SMS. Mandar pra vir o código, né? Enviar o código. E aí, show de bola. Vai vir o código aí numa boa. Insira. E esse celular, pessoal? Não é nem o da pessoa, né? Na verdade, essa conta é da minha esposa. E esse celular é o meu. Então, assim, não... É... O celular vinculado a essa conta não é do titular da conta, né? E eu cadastrei várias... Várias... Em várias contas, o mesmo número de celular. Show de bola. Deu tudo certo. Informações importantes. Quando você faz essa compra, vai receber no e-mail cadastrado na conta que você está usando. Só pra exemplificar aqui, ó. A conta da Latam que eu usei é o da minha esposa. E o e-mail cadastrado lá também é da minha esposa. Então vai chegar lá o e-mail. Chegam sete e-mails, que são sete vouchers, lá no e-mail da minha esposa, tá bom? E aí eu vou receber o código de fato pra efetivar como crédito no iFood depois de 24 horas. Assim como foi feito lá no voucher das americanas, tá bom? Então demora aí cerca de 24 horas, até fala lá nas letras pormenores, né? Demora 24 horas pra você receber o código pra validar o voucher do iFood, né? E como eu falei no vídeo anterior, né? Preste atenção. Se você não for utilizar de imediato esse voucher do iFood, espere um pouco, pessoal, porque você tem até três meses pra poder efetivar o voucher. Depois mais três meses pra poder usá-lo. Então se você efetivar logo de cara, você perde esses três meses de prazo, né? Se você vai ter somente os três meses pra poder usar, que é o prazo do iFood. Dicasinha aí importante pra você não deixar os vouchers expirar. Combinado? Informações importantes. Quando você faz essa compra, vai receber no e-mail cadastrado na conta que você está usando. Só pra exemplificar aqui, ó. A conta da Latam que eu usei é o da minha esposa. E o e-mail cadastrado lá também é da minha esposa. Então vai chegar lá o e-mail, chega um sete e-mails, que são sete vouchers, lá no e-mail da minha esposa, tá bom? E aí eu vou receber o código de fato pra efetivar como crédito no iFood depois de 24 horas. Assim como foi feito lá no voucher das americanas, tá bom? Então demora aí cerca de 24 horas, até fala lá nas letras pormenores, né? Demora 24 horas pra você receber o código pra validar o voucher do iFood, né? E como eu falei no vídeo anterior, né? Preste atenção. Se você não for utilizar de imediato esse voucher do iFood, espere um pouco, pessoal, porque você tem até três meses pra poder efetivar o voucher. Depois mais três meses pra poder usá-lo. Então se você efetivar logo de cara, você perde esses três meses de prazo, né? Se você vai ter somente os três meses pra poder usar, que é o prazo do iFood. Dicasinha aí importante pra você não deixar os vouchers expirar, combinado? Aí sobre usar o voucher em si, né? Como eu consigo usar o voucher do iFood pra mercado. Vou mostrar também aqui um vídeo rapidamente aqui pra você como na minha cidade eu consigo transformar esses vouchers, né? Eu consigo usar o voucher em mercado, como eu acesso o mercado no iFood. Pessoal, vem um comentário aqui, né? Pode comentar à vontade, pessoal. Todo comentário é satisfatório, é pra agregar. A pessoa disse o seguinte, é, mas você não disse que os preços costumam ser mais caros no iFood? Concordo com esse comentário, concordo. Porém, isso não é totalmente verdade. Hoje mesmo eu comprei um almoço aí de 10 reais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá até aqui, ó. Já comi, inclusive, ó. Olha só. Paguei 10 reais numa marmita aqui que eu pedi hoje, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó. Um filé de frango, grelhado, tal, tal, tal. Era 27,90. Desconto, tal, tal, tal. Saiu aqui, ó. Pagamento online. 10 reais. Foi o que eu paguei. Então, assim, nem tudo que tá no iFood é mais caro do que na vida real, né? Do que nos negócios físicos, né? Basta você procurar que você vai achar. Óbvio que isso aqui é uma promoção, assim, imbatível, né? Isso aqui, é, o iFood ganha dinheiro aí pra caramba. Isso aí deve estar alguma promoção vinculado ao aplicativo do iFood. E aí, pra mim, apareceu essa propaganda aí realmente inacreditável. Ontem e hoje, paguei aí 10 reais numa alimentação, coisa que eu pagaria acima de 25 reais. Entrega grátis. Bom, vamos lá. Vamos pro aplicativo do iFood. Eu vou explicar aqui como é que você pode também encontrar produtos baratos dentro do iFood Mercado. Show de bola? Já estou dentro aqui do aplicativo do iFood. Tem a aba Mercados. É você clicando aí, dependendo da sua cidade, tem várias opções de mercados disponíveis, como é o meu caso aqui. Bom, aí você clicando em algum deles, né? Vou clicar aqui no Mercado Carrefour. Vai carregar. Vai aparecer aqui os produtos disponíveis aí pra comprar, né? Via iFood. Eu gostaria de falar com vocês, né? Será que realmente é tão mais caro que na loja física comprando via iFood? Pessoal, tem alguns produtos que valem a pena. Às vezes está até mais barato do que no físico, né? Do que no mercado físico. Aí vocês podem ver aí os preços que estão aí nos produtos. Não está tão longe da realidade, beleza? Não está tão longe aí dos preços praticados aí no mercado físico. Como eu vou querer comprar cerveja, né? Que é um produto que eu vou usar lá no aniversário do meu filho. Coloquei cerveja e olha só, Corona. 5,95. Uma long neck. Pra mim esse preço aí tá muito dentro aí da realidade. É 6 reais que custa long neck. Então 5,95 totalmente dentro da realidade. Então tem mais outros preços aí, né? Não pesquisei, não olhei com calma, mas vou avaliar. Tem aí também aí, ó, Heineck, né? Que é a famosa, né? Vende pra caramba. Amistel, Brahma. Enfim, tem diversas opções que eu vou escolher pra comprar aí pro aniversário do meu filho. Obviamente, né? Vou comprar aí refrigerante, vou comprar algumas comidas aí. Depende que a minha esposa vai querer fazer, né? Mas tô dizendo aí que tem opções que não estão tão fora da realidade. Vale a pena aí você usar o seu voucher pra comprar no mercado, né? Pra comprar no mercado via iFood. Usando o voucher aí que a gente tá ensinando pra você trocar, né? De esse voucher que a gente tá trocando, tá saindo um excelente preço. Então você tá lucrando aí em cima disso. Você tá pagando um voucher aí, na verdade, você pagou 23,50 numa milha, né? E vai trocar por um voucher de 25 a 27,55. Depende aí da categoria que você se enquadrar, né? E aí tem mais produtos que, ao meu ver, eu entrei em linha ofertas. Dá pra achar produto num preço excelente, num preço muito bom. Beleza? É provável que eu troque ainda mais milhas latã por voucher do iFood, porque como eu disse no vídeo anterior, né? Eu gasto aí mais de 2 mil reais por mês com alimentação. Então eu vou usar essa oportunidade pra evitar gastar dinheiro e sim gastar os vouchers que são milhas estocadas que eu tenho aí nas várias contas que eu administro. Um aspecto importante pra você levar em consideração, pra você ter em mente, que é o seguinte, né? Vamos aqui na dinâmica da promoção. A gente tá trocando aí 110 reais e tá trocando uma X quantidade de milhas latã por isso. Beleza? Então tá custando aí 26 reais e 10 centavos aí cada mil milhas latã. Porém, a gente fez, fabricou essas milhas latã a 23 reais. Então nisso você ainda tá economizando, trocando suas milhas latã pro voucher do iFood. Você tá economizando aí cerca de 12% caso o seu preço for 23 reais, né? Preço de custo milheiro latã. E caso você assine o clube e troque aí no preço do milheiro que eu estou trocando aí os 110 reais do voucher do iFood. Então, pessoal, aquela questão aí do comentário do colega, né? Fala, ó, fique atento que o preço do mercado no iFood é bem maior do que o preço na voucher física. Bom, mostrei pra vocês aqui que isso nem sempre é verdade e, além disso, o voucher que estamos gerando, ele tem 12% de desconto aí, pelo menos. Isso leve em consideração na sua análise, na sua dinâmica, né? Se você vai trocar ou não. Pra mim, está valendo muito a pena. Pessoal, espero aí que tenha agregado conhecimento pra vocês, tinha trazido uma excelente oportunidade, mostrei o passo a passo aqui pra vocês. Agora é só esperar aí mais 24 horas pro voucher ser entrado aí na minha conta e aí eu vou efetivar aí de acordo com o tempo, né? Pra poder usar e não gastar mais o meu precioso dinheirinho. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!